Vamos lá gente, primeiro ensaio do Fusca 62 aqui no estúdio Super emoção, super bonito, super maravilhoso Vamos tocar essa porra 1, 2, 3, vai! Gostei, Darcy, hein? Vai, eu tava brincando com você Sozinho, né? É, lógico Fusca 62 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 Com o meu nunca amo Encontrar tudo aquilo que eu sempre busquei De rolê vou brilhar o seu lado E deixar ele ser o seu amigo Buscar meia Dois Buscar meia Dois Já faz algum tempo Que o plano pode buscar Por enquanto eu só lamento Mas eu sigo nessa procura Essa filha de hoje Tudo de mau gosto Foi fiscal de hoje Tudo de mau gosto Já tem o meu posto É só falta encontrar Alguém não seja estúpido Pra me acompanhar Esse plano é tudo malandro E ver nada só caramba Você vê fora do original Mas quando o visa é desleal Apenas o meu MW Como pode correr Mas o meu VW Eu pergunto pra você Eu ando no segundo louco Seu cabata Afaro do meu Fusca Eu sou boa praça Com o meu Fusca Eu vou Encontrar tudo aquilo que eu sempre busquei Correr vai te mostrar o ícone MW Descanso 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 Com o meu Fusca Eu vou Encontrar tudo aquilo que eu sempre busquei Correr vai te mostrar o ícone Com o ferventário do caso Descanso 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 Buscar me a dois Buscar me a dois Buscar me a dois Com o meu busca eu vou Encontrar tudo aquilo que eu sempre busquei Correndo aqui, passo em gol Bem-vindos, nunca se desafiei Com o meu busca eu vou Encontrar tudo aquilo que eu sempre busquei Envolendo, acompanhando o seu tempo E deixar de ser o seu amigo Busquei, buscar me a dois Buscar me a dois 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 Me a dois